Olá, Luiz! Tudo bem com você? Tô com muita saudade! E aí, você gostou da aula da semana passada? Espero que sim! Luiz, vamos iniciar mais uma semana de estudos de 1 a 5 de junho e eu separei umas atividades bem legais para você. A primeira atividade, vamos trabalhar português, com gênero textual convite. Então, você vai analisar esse convite aí e vai fazer a compreensão do texto, responder as questões a respeito do convite aí do Samuel. Então, olha lá, vamos ler o convite. O circo chegou. Venha comemorar comigo. Vai ser muito divertido. Vamos sorrir juntos e celebrar meus 5 anos. Conto com sua presença, Samuel. Dia 20 do 7 do 2019, das 17 às 20 e 30 horas, no salão de festas Kids Mania. Então, olha aí, o convite, ele trata sobre algum assunto. Qual que é o assunto? Para que serve o convite? Tem dia? Tem hora? Onde vai acontecer? Então, você vai responder as questões a respeito do convite, tá bom? Na atividade de número 2, você vai escrever um convite. Gente, eu sei muito bem que nesta semana a mamãe está fazendo aniversário. Que tal a gente montar para ela uma festa surpresa? Converse com o papai e com seu irmão e com a vovó. Só não deixa a mamãe saber. Mas e aí? Você vai precisar escrever um convite para o aniversário surpresa da mamãe. Não se esqueça do dia, do horário e do local da festa. E se precisar de alguma ajuda, peça ao papai. Vamos fazer segredo, ok? Então, olha aí, Luiz. Aí nessas linhas aí embaixo, você vai escrever o convite da festa da mamãe, ok? A última atividade da semana, que eu sei que você gosta muito, é de matemática. Então, vamos treinar a tabuada do 2. E eu sei que você já sabe ela, Luiz. Então, olha aí. Primeiro, você vai responder a tabuada do 2. 0 vezes 2, 1 vezes 2, 2 vezes 2, 3 vezes 2. Você vai colocar o resultado aí nos quadradinhos. E depois, Luiz, você vai pintar todos os números que fazem parte da tabuada do 2. Então, os resultados você pinta na tabela ao lado, ok? Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a professora. Um beijão, Luiz. Até a próxima! Tchau, 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 tchau.